Multiplicam-se pela Europa as ações contra a homofobia. A Rainha Máxima da Holanda fez uma das suas primeiras aparições públicas num jantar para assinalar o Dia Internacional contra a Homofobia, que hoje se assinala. A Associação Hidaô deu uma conferência de dois dias que hoje termina. A ministra holandesa para a emancipação foi uma das participantes. Mesmo que pensem que somos líderes na Europa, a Holanda está ainda em sexto lugar quando se trata de igualdade jurídica, lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros, atrás do Reino Unido, Bélgica, Noruega, Suécia, Espanha e Portugal, que partilham a quarta posição. 17 de maio tornou-se a Jornada Internacional contra a Homofobia porque, na mesma data, em 1991, a Organização Mundial de Saúde decidiu retirar a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. No mundo inteiro, 1,5 mil milhões de pessoas estão ainda sujeitas a leis repressivas devido à sua orientação sexual.